Eu quero fazer um aviso para vocês, se você quiser pegar o SBT, quiser a recorde, quiser a rede TV é fácil, você vai na Santa Evigília, você compra uma anteninha, essa anteninha aqui ó, essa é só essa anteninha, tem 5 metros de fio, você coloca atrás da televisão, é facílimo, você vai pagar R$29,00 se você comprar pela internet e R$39,00 se você comprar na Santa Evigília. Como está saindo muito, o pessoal está vendendo muito, pode ser que você pague R$49,00, R$45,00, mas é uma anteninha desse tamanho com 5 metros de fio, você pode colocar em casa, tem até um ímã, você coloca aqui na porta, pronto, ele fica preso e você assiste a televisão, olha a imagem do SBT que nós estamos pegando aqui. É muito fácil, você paga R$39,00 ou R$29,00 ou no máximo R$49,00, porque eles estão aumentando o preço e você nunca mais precisa pagar cabo, se você se livra do cabo, só isso, vale a pena você comprar essa antena. Na Santa Evigília tem, parece que pela internet, você entrando, eu não sei como é que faz, mas parece que é R$29,00. É só isso, é um bom conselho para vocês. Tchau, tchau.